Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Salve Manoelba, beleza? Saiu o trailer do PES 2021, queria saber se é real ou fake. Acho que daria um vídeo legal. Vale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera. Perguntas como essas que vocês viram no começo do vídeo são frequentes aqui do canal. Muitas pessoas me perguntam, velho. Muitas pessoas mesmo, mano. Tem muitos trailers sendo postados do PES 2021, do FIFA 21 no YouTube. E eu vou mostrar o trailer que a maioria das vezes é utilizado pela maioria das pessoas que fizeram algumas cenas com os novos uniformes. Mano, aquela cena linha, tá ligado? E muitas pessoas estão compartilhando, postando no Facebook, no YouTube, no Instagram, como os novos trailers do PES 2021, o oficial gameplay trailer, né? Então, hoje eu vou esclarecer a vocês, se isso é real ou não é, quando devem se sair os trailers oficiais, que já temos sim, um dia que, mano, possivelmente irá ser liberado. Então fica ligado até o final do vídeo, que o vídeo de hoje é muito interessante, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, eu irei cobrir vocês de todas as informações que forem saindo de PES 2021. Lembrando que daqui pra frente, é vídeo todo dia aqui no canal. Então, nós saberemos de PES, FIFA, tudo que for saindo, eu irei trazendo pra vocês. E bora lá! Bom, pessoal, vocês viram no começo do título, eu separei apenas um dos milhares de comentários. As milhares de exagerem, né, cara? Mas são muitas pessoas que me perguntam sim, me mandam um link perguntando se tal trailer é verdadeiro, se vazou o trailer. Tem até gente que fala, mano, você viu? Vazou o trailer do PES 2021, sei lá o quê, tá todo mundo compartilhando. E eu falo, cara, como assim vazou o trailer, mano? Não vazou não, cara, eles não vazam o trailer. E aí eu vou lá, pesquiso e vejo realmente que é tudo uma furada. Eu vou mostrar pra vocês o trailer que a maioria das pessoas estão utilizando. Fizeram imagens do PES 2020, né, pessoal? Com mod, talvez, ou pets de novos uniformes, até novos estádios, né, cara? Que é, assim, representado nos games, né, pessoal? É representado, assim, no game como o PES 2021, né, pessoal? E é tudo tão bonito, tão bem feito, que a maioria das pessoas acreditam, né, velho? Só que eu, se eu fosse, vamos supor, iniciante, eu não fizesse vídeo de PES há muitos anos, talvez eu também acreditasse. Só que é claro que é fake, né, pessoal? Infelizmente é fake. Que vocês estão vendo esse tal trailer aí na tela, que muitas pessoas estão compartilhando, falando que é o trailer do PES 2021. A única diferença que tem são os novos uniformes, né, pessoal? Os novos uniformes inseridos. As imagens são muito bem feitas, cinemática muito bem produzida, até faz acreditar, sim, que é um trailer do PES 2021, né, pessoal? Porque a maioria das coisas é diferente, só que os gráficos são os mesmos, até a bola do PES 2020 é a mesma, né, pessoal? Então é muito difícil acreditar que esse é o tal trailer do PES 2021, né, pessoal? Até as placas de publicidade roxas ainda assim estão persistindo, né, pessoal? Então sim, infelizmente, esses e outros trailers divulgados até o momento são todos, 100% deles, totalmente fakes, né, pessoal? São falsos, não temos até o momento o ambitual trailer do PES 2021. Então eu tô fazendo esse vídeo com o principal propósito de alertar vocês que estão compartilhando trailer falso, né, mano? Acreditando e me mandando lá, né, velho? Manoel, mas comenta sobre esse novo trailer do PES que vazou. Sim, pessoal, é muito difícil de termos um trailer vazado assim dessa forma. É quase impossível, né, cara? Então se você quer ver o trailer oficial, ele só irá sair em um canal, que é o que vocês sabem aparecer na tela. Esse será o primeiro canal a ser postado trailer, que é o canal oficial do PES. Então qualquer outro canal que postar antes disso, fiquem tranquilos que é fake. Eu vou ficar atualizando todos os dias o canal da Konami pra ver que assim que sair o trailer, eu vou sim trazer aqui pro canal. Então você pode tanto se inscrever no canal da Konami como se inscrever no meu canal pra ficar por dentro. E quando irá sair o trailer oficial, Manoel? Mas já que esses são falsos, né, cara? Quando irá sair o trailer 100% oficial? Bom, pessoal, o trailer oficial deve sair no dia 9 de junho, até o dia 9, até o dia 16. Então no decorrer dessa semana, podemos ter um dia que teremos essas imagens liberadas. Eu acredito que essa saia até antes, né, pessoal? Como vocês sabem, a próxima DLC do PES irá sair no próximo dia 4. Então um pouco após isso, eu acho que no dia 9 talvez saia o trailer oficial do PES 2021, pessoal. Então falta muito pouco tempo, faltam cerca de 10 ou 14 dias pra termos o anúncio oficial do PES. Lembrando que, como eles sempre costumam fazer, eles dão um anúncio prévio, né, pessoal? Eles dão um anúncio prévio 5 ou 4 dias antes de sair o trailer lá no Twitter. Sim, lá no Twitter, então fica ligado no Twitter da Konami, pessoal. Porque lá eles vão dar um aviso prévio de quando irá sair o trailer, né, pessoal? De quando o teaser irá ser liberado. Aí sim, só nós sabemos, aí sim é só aguardar ele ser disponibilizado pra nós começarmos a nos surpreender com os novos gráficos, com tudo que virá de novo. Porque vocês podem ver que no trailer apresentado não tem nada de novo, né, cara? Apenas os novos uniformes. Então sim, é fake. Não é os trailers do PES 2021. Qualquer trailer que não seja esse que foi liberado até o momento também é fake. Então fiquem tranquilos que até o momento não tivemos nada a propósito liberado. Então se você vê aí outras pessoas compartilhando o oficial gameplay trailer do PES 2021, do FIFA 21 também, mano, é fake. Não se iludam com isso, pessoal, porque é realmente gente atrás de clique, né, pessoal? E como o meu canal é de PES, eu me encontrei na obrigação de fazer um vídeo desse, né, pessoal? Pra alertar a comunidade sobre os trailers falsos que estão circulando em todas as redes sociais, inclusive aqui no YouTube, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Mano, de quebra, eu dei uma informação bem bacana de acordo com o que nós teremos o trailer liberado. Então eu espero que vocês tenham gostado. Então clica no gostei caso você não tenha clicado até o momento. Também se inscreve aqui no canal, cara, porque o vídeo de hoje foi bem bacana pra alertar a maioria das pessoas que ainda assim estavam compartilhando cenas falsas com os possíveis. Oficial gameplay trailer do PES 2021. Eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima. E... Falou! Tchau, tchau.